Tudo tem o seu devido lugar e basta esta regra ser desobedecida para logo se ver as consequências negativas desta inversão. Na vida espiritual isso não é diferente. Quando algo ocupa o lugar de Deus na vida de uma pessoa, certamente isso será a razão de desgosto e dor, pois o primeiro lugar somente ele deve ocupar. E assim como no passado Baal era o oponente de Deus, hoje tudo o que está ocupando o lugar dele na sua vida também é e precisa ser removido para que ele se volte para você. Neste domingo, 23 de julho, a derrubada do altar de Baal, às sete, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, ou em uma Universal mais próxima de você.